2 copos americano de farinha de trigo, 1 copo de açúcar, 1 copo de açúcar mascavo, 1 colher e meia de sopa de chocolate em pó, 500 gramas de chocolate meio amargo, 1 colher de chá de canela em pó, 1 colher de chá de cravo em pó, 1 copo americano de leite morno, 1 copo de mel, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 200 gramas de doce de leite para o recheio. Misture todos os ingredientes secos numa vasilha. Agora vou misturar o mel no leite bem morno. Agora vou acrescentar o mel, o leite morno, nos ingredientes secos. Mexer levemente, não aquela coisa de bater. O pão de mel é muito sensível, né? Então aquela mãozinha bem delicada para estar mexendo. Agora vamos untar e polvilhar as forminhas para terminar o nosso pão de mel. Por último, é uma colherzinha de chá de bicarbonato de sódio. Agora vou mexer, misturando o bicarbonato, né? Agora vamos colocar a massa na forminha. É uma colher de sopa. Então vamos bater para sair todo o ar. Senão ele vai ficar todo furadinho. Essa receita, ela rende 12 pães de mel. Vamos levar para o forno. O forno a 180 graus, já pré-aquecido. De 15 a 20 minutos. É muito rápido para assar. Retire da forminha, parta ao meio e recheie com o doce de sua preferência. Aqui o baldo está usando o doce de leite. E para finalizar, banhe com chocolate. Agora é só levar para a geladeira para resfriar. Vamos experimentar então, gente, para ver se é bom mesmo, né? Vai ser muito difícil experimentar isso aqui. Vamos lá. Muito bom, baldo. Muito bom. Ainda bem que eu sou o primeiro experimentar, viu? Acho que não vai sobrar para ninguém. Maravilha. Então tá bom. Eu fico feliz. Tchau.